Hoje, em comemoração ao Dia do Jornaleiro, a gente não poderia, o Grupo Liberal não poderia jamais deixar passar em branco esse dia, né? Então, hoje a gente vai ter uma vasta programação. Eu convidei aqui um dos diretores, que é o Felipe Melo, e a gente vai ter um sorteio de brindes, vai presentear todos os padrimeiros com uma cesta de café da manhã. Afinal de contas, são pessoas que ajudam o grupo a difundir todas as notícias que são feitas na redação. São eles que são os responsáveis por espalhar toda essa notícia aí, que chega bem cedinho na casa dos leitores. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada. A minha família toda, eu vou vender o jornal, escolhendo meus pais, meus irmãos. Então, eu digo que hoje, eu sou muito grata ao jornal, porque eu consegui me estabilizar, conseguir com a minha vida, minha mãe, eu tenho as coisas, então, hoje eu sou muito grata. E a amizade que eu adquirei nesse longo curso, os fregueses, e ter uma consideração muito grande com a gente. E tudo isso, então, como no caso, o que que acontece? São tantas coisas, eu digo que hoje saí no jornal, muitas coisas boas, a gente tenta levar para os nossos fregueses. A questão da amizade, o carisma, de você chegar, você conversar, porque são muitas pessoas de idade, você divulgar as coisas, olha, hoje tem coisa boa, a gente pode se acontecer com o conforto, a gente não está se correndo, tem fregueses que são remis, a história está aqui, tal, todo noticiário. Então, acho que é o carisma que a gente tem e a consideração que eles têm com a gente. A gente trabalha com liberdade, a gente trabalha com o público, né, e lendo mais, o jornal tem uma importância muito grande para as pessoas que leem, acompanham a notícia no dia a dia, e é bom porque as pessoas que previnem problemas de algumas doenças, né, o azar, né, e outras, é importante porque é cultura, né, é muito bom para as pessoas se desenvolverem, né, através da leitura, do hábito de ler, é uma coisa muito boa, realmente. Tem pessoas que já compram o jornal comigo há muito tempo e elas adquiriram uma amizade, né, uma coisa assim, quando a gente não vai levar o jornal até elas, elas reclamam, né, mas é algo, assim, muito saudável. Legenda Adriana Zanotto